É um amor que só cresce. É, eu tô de 22 semanas e 3 dias. Ah, que legal. São quantos meses isso? Eu sei lá. Ó, chutou. Eu senti mexendo aqui um perinho. Que legal. Essa daqui, ó, você precisa de ver. De dia ela fica quietinha, mas chega a noite. Na hora que eu deito, não me deixa dormir, não. Nossa senhora. Sente aqui, coloca a mão. Ah, não, eu tenho medo de vou chutar, sabe? Aqui, ó. Peraí que ela vai mexer. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Mexeu agorinha? Eu juro. Peraí. Cadê o nenê? Mexe pra tia sentir, filha. Cadê? É, eu acho que ela não vai... Não, peraí. Ela vai mexer. Ela vai mexer. Ok. Coloca a mão um pouquinho mais pra baixo. Aí, agora vai. Agora vai. É, agora vai. É que eu acho que ela tá tímida, na verdade. Ela deve ter medo de platéia, né? Sempre que tem alguém assim...